Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas Naquele tempo, Jesus ia para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um filho, um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Vinha com ela muita gente da cidade. Vendo o Senhor comoveu-se com paixão, para com ela e disse-lhe, não chores. Depois aproximou-se e tocou o esquife, e os que o levavam pararam. Então Jesus disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o que estava morto se sentou e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Todos, porém, se encheram de temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. Antes de começar o sermão, faremos as terceiras, os terceiros proclamas. Então, com o favor de Deus da Santa e Madre Igreja, querem casar-se Flávio Rocha Maia e Larissa Gobrério Braga. Portanto, seja conhecido de todos que ele, solteiro, de Volta Redonda, está do Rio, batizado na paráquia Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda, de Ossésio de Barra do Piraí, em Volta Redonda, filho de José Nicodemos Reis, Maia, e de Ila Maria Rocha Maia. Ela, solteira, de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, batizada na paróquia de Santana Resplendor, em Resplendor, Minas Gerais. Mitra de Ossesana, de Governador Valadares, filha de Altair de Souza Braga e de Geralda de Cássia Gobrério Braga. Os que desejam contrair matrimônio são filhos legítimos dos pais supracitados. Por isso, advertimos a todos e a cada um que se alguém conhecer alguma consanguinidade ou afinidade ou parentesco espiritual ou qualquer outro impedimento que haja entre eles, que impeça que ambos contraiam o matrimônio, deve revelar o quanto antes ao sacerdote encarregado desta capela e isso advertimos pela terceira vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje nos mostra uma mulher viúva que estava levando seu filho para ser enterrado e essa mulher é a imagem da Igreja e esse filho é a imagem de cada um dos membros da Igreja. Todo membro da Igreja é para a Igreja, é para Deus, é para Nossa Senhora, um filho único. A Igreja se volta sobre cada um deles como um filho único e assim Deus se volta para cada um de nós com a sua providência como para um filho único. Esse filho está morto. O que mata espiritualmente uma alma? O que mata espiritualmente uma alma é o pecado mortal. Os pecados mortais não são todos da mesma gravidade. Há uns que são mais fundamentais, que separam mais uma alma de sua mãe do que outros. Todos os pecados contra as virtudes morais, ou seja, contra a pureza, contra a prudência, contra a força, contra a justiça, são pecados que conduzem ao inferno. Mas tem pecados que são mais fundamentais. Tem pecados que separam o membro da Igreja totalmente da própria Igreja. É o pecado contra a fé. O pecado contra a fé não dá nem mais esperanças de um retorno, ao menos enquanto ele o recobrar a fé. Que quem não tem fé não vai se confessar. Quem não tem fé abandona totalmente o laço que ele tem com Deus, o laço que ele tem com a Santa Igreja. Só pode estar ligado a Deus, só pode ter Deus por pai, quem tem a Igreja por mãe. Então, alguém que rompe o seu laço com sua mãe, que é a Igreja, ele rompe o seu laço com Deus, ele está no caminho, no caminho da perda da sua alma por toda a eternidade. Nós podemos fazer uma comparação da Igreja com o que aconteceu com o Santo Patriarca Jó. E, especialmente, o que está acontecendo atualmente com a Igreja, podemos comparar com o que aconteceu com o Santo Patriarca, nesse Santo Patriarca, que era rico, era um homem rico, tinha sete filhos e sete filhas, era muito respeitado em todo o Oriente, porque era um homem admirável, e um homem também que, pela sua riqueza, traía o respeito de todo mundo. Pois bem, o demônio pediu para tentar a Jó. Deus fez de Jó um elogio, dizendo, Viste, meu servidor Jó, não há ninguém como ele, não há ninguém que me sirva como ele, ninguém que tenha tanta sabedoria como ele. Então, o demônio vai retrocar, ele o serve porque ele tem muitos bens, mas toque nos seus bens, toque em tudo que ele tem, e ele vai te blasfemar em face. Então, é mais ou menos o que está acontecendo com a Igreja. A Igreja, na Idade Média, tinha todas as nações que a serviam, os reis da França, os reis da Espanha, o rei de Portugal, o rei da Inglaterra, os reis, os imperadores da Alemanha, e todos eles serviam a Igreja, era um apoio da Igreja, era, por assim dizer, o bem da Igreja. E Jó também tinha muitos bens, bens inúmeros, e, no entanto, o que vai acontecer? Deus permitirá ao demônio de destruir, de matar, de fazer que sejam roubados todos os seus rebanhos, mortos os seus servidores, destruídas as suas plantações, e seus filhos também, por a ação do demônio, vão perder a vida. A casa em que eles estavam vai cair, soterrando sete filhos e três filhas. E Jó, de tudo isso, que lembra o que está acontecendo com a Igreja, a Igreja perdeu as nações cristãs, a Igreja não tem mais nenhum apoio, perdeu os Estados Pontifícios, perdeu os seus seminários, na França o governo tomou todos os seminários da França, todos os mosteiros, todas as catedrais, passaram para a mão do Estado, o Estado lançou mão de tudo isso, roubando a Igreja. Então, Jó vai dizer, Deus me deu e Deus me tirou. E Jó não vai blasfemar. E assim também, os papas fiéis da Igreja, São Pio X e todos os outros, Pio IX, não blasfemaram contra Deus. Pio IX teve que fugir às escondidas de Roma, para não cair na mão dos revolucionários, que tomaram tudo, tomaram Roma também. E ele não blasfemou. Ele não mudou de doutrina. Ele não disse, bom, já que eles são os vencedores, é melhor a gente adotar a doutrina dos vencedores. Já que os liberais ganharam, adotemos esse princípio do liberalismo, que é a separação da Igreja e do Estado. E não, não fizeram isso. Quando a França fez a separação da Igreja e do Estado, no tempo de São Pio X, São Pio X não se conformou com o governo francês, mas o repreendeu vivamente. Vivem com toda a vivacidade. Ele disse, é uma injúria, é uma ignomínia, é uma injustiça, é uma vergonha que o governo da França está fazendo conosco. Então, eles não blasfemaram contra Deus. eles vituperaram os governos humanos, mas não o governo divino. E o demônio, então, volta diante de Deus e Deus diz a ele, que Jó vai dizer, ele me deu, Deus me deu, Deus me tirou, benito seja o seu nome. Então, o demônio vai voltar e Deus vai lhe dizer, você viu o meu servidor Jó? Não tem ninguém como ele. E ele, então, vai dizer, não, ele foi ferido nos seus bens, nos seus filhos, mas não foi ferido na sua saúde. O homem, enquanto tem saúde, ele aceita qualquer coisa, mas toque a saúde dele, toque na pele dele e ele vai blasfemar. E Deus vai dizer, sim, pode fazer, mas não lhe tire a vida. Então, o demônio vai fazer cair sobre Jó uma terrível chaga da planta dos pés até o cume da cabeça. Era um tanto pus que também ele estava sozinho e não tinha para onde ir. Então, ele ficava sentado num monte de esterco, raspando o seu pus para que o pus caísse ali num esterco mesmo, com um caco de telha. E a mulher dele estava indignada e dizia, blasfema e morre. E ele dizia, não, mulher, se nós recebíamos de Deus os bens, por que não receberíamos também os males? E assim, na crise atual, é a mesma coisa. A igreja está chagada e talvez venha a ser chagada ainda mais no futuro, porque quando vieram anticristo, o mal da igreja, as chagas da igreja serão ainda maiores. O anticristo vai usar da persuasão, como já é hoje, nas universidades, em toda parte, persuadir os alunos, persuadir os católicos que a igreja estava errada, que a igreja agiu mal em relação aos protestantes, agiu mal em relação às cruzadas, agiu mal em relação a, como se chama, o tribunal, esse tribunal que a igreja fez, da inquisição. Então, ela vai envenenando, vão envenenando as almas. Os precursores do anticristo, diz São Gregório Magno, serão uma legião de professores. Os professores já estão aí atuando e talvez venha a ser pior, certamente será pior, quando o anticristo chegar. E, no entanto, a igreja não blasfema. A igreja continua, como já, fiel. Mons. Lefebvre, um bispo fiel. Ele não, diante de tudo isso, ele fez como já. Deus nos deu, Deus nos tirou, bendito seja o seu nome, guardou a sua fidelidade a nosso Senhor. Não duvidou de nosso Senhor, não duvidou do seu ensinamento, não trocou de ensinamento, não falou o bom, já que eu estou um tanto, tão chagado, tão, só que aí os papas me perseguem, eu vou, então, atenuar. Eu vou abandonar nosso Senhor e vou passar para o outro lado. Várias vezes lhe foi sugerido de concelebrar uma missa nova com o cardinal Tiandum ou, então, com um padre chamado Danis, Danis, e ele recusou, simplesmente, não, ele não pactuou com o demônio, assim como Jó não pactuou com o demônio e não foi só isso, porque os amigos de Jó foram visitar Jó e eles eram quatro. E eles chegaram e disseram para Jó, se o Senhor não tivesse pecado gravemente, o Senhor não teria castigado como o Senhor está sendo agora. Ele esperava a consolação da parte de seus amigos, mas ele não encontrou. E se você não tivesse pecado gravemente, é o que diz o demônio, é o que dizem os professores de universidade, se a igreja não tivesse pecado gravemente, é evidente que ela pecou gravemente, dizem eles. Olha a Inquisição, olha a Cruzada, olha como ele condenou Lutero e todos os herégeos, isso foi muito grave, a igreja errou, a igreja errou várias vezes, a igreja é um poço de erro e a igreja escuta sem jamais consentir com esses falsos amigos, falsos doutores, falsos doadores de conselhos que vêm para dizer à igreja que ela tem que se renovar, mas a igreja conciliar deu ouvido a esses detratores. Os papas modernos, papas conciliares foram pedir perdão aos protestantes, foram pedir perdão aos ortodoxos, foram pedir perdão em toda parte e não mantiveram a postura de Jó, não mantiveram a postura de Nosso Senhor, mas felizmente a igreja teve um dom de fé e a gente vê que a igreja é o corpo místico de Cristo, a cabeça da igreja não é o Papa, o Papa é o vigário de Cristo, é aquele que representa Cristo na Terra, é o principal representante de Cristo na Terra, mas ele não é o único, o Monsulé Fevre também é representante da igreja na Terra, um simples católico também deve levantar o estandarte da fé e defender Nosso Senhor na Terra. e diante de tudo isso justamente Monsulé Fevre não diminuiu a postura da igreja, ele disse o Papa acusa aqueles que fizeram a cruzada, mas a cruzada foi feita por um Papa, foi feita por São Bernardo, foi feita por Santos, então ele diz não, nós continuamos a prezar a cruzada, nós continuamos a prezar tudo o que a igreja fez, porque a igreja ela tem por cabeça Nosso Senhor, a igreja é o corpo místico de Nosso Senhor, Nosso Senhor é a cabeça e nós somos os membros, e se o Papa age mal é uma pena, é um desastre, é o que está acontecendo hoje, se vê as chagas da igreja que vêm da sua cabeça, desde a planta dos pés diz o texto sagrado, até o cume da cabeça, quem é o cume da cabeça aqui na terra é o Papa e a planta dos pés somos todos nós, somos os fiéis, são aqueles que com bons prelados têm uma responsabilidade a mais, então, sobretudo, os fiéis, todos eles estão chagados, mas Nosso Senhor não está chagado, a igreja não é o corpo místico do Papa, a igreja é o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo, então, fiquemos firmes, com os olhos fixos no autor da nossa fé que é Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo quando o anticristo vier, a igreja continuará, ela continuará como João, ela pode ser perseguida, mas ela jamais será vencida, porque ela tem promessas de vida eterna, e mesmo quando uma perseguição estiver no seu auge, a igreja continuará a converter almas, porque Nosso Senhor diante desse jovem, disse, jovem, levanta-te, levanta-te e fala, e ele se sentou e falou, assim, a igreja continuará até o fim dos tempos a converter almas sobre o olhar furioso do anticristo, e ela conterá conquistas admiráveis, sobretudo com Elias e Enoch, como diz a Escritura, que virão no tempo do anticristo dar testemunho de Nosso Senhor, e assim, essa conquista das almas, Nosso Senhor nos convida a bater parte nela, primeiro os pais bem educando seus filhos, os fazendo batizar de preferência, preferência não, deve ser na primeira semana que segue ao nascimento, então não deixem para depois, não digam, ah, o padrinho não veio ainda, a madrinha, nós temos que esperar, não, a gente não deve fazer assim, é uma lei da igreja, um pedido da igreja que a gente batiza o quanto antes, a criança enquanto não está batizada está sob um domínio maior do demônio, e quando ela é batizada, o demônio é expulso pelo exorcismo que tem no ritual, ele é expulso e ele recebe, ele se torna o templo da Santíssima Trindade, então cuidem bem de seus filhos, Nosso Senhor pedirá contas, contas amorosas, mas se agirem mal, contas rigorosas, porque ele também quer que os senhores possam participar desse milagre que está dito aqui, Nosso Senhor vendo aquele menino, vendo aquele jovem, disse, jovem, levanta-te e fala, e assim é também no dia do batismo, levanta-te, levanta-te, essa alma que está nas trevas do pecado original, e ela vai, então, ela vai deixar, estou vendo aqui a citação exata, jovem, eu te digo, levanta-te, se levantar é entrar para a vida da graça, que a vida da graça esteja nos seus filhos, esteja nos senhores também, possam conduzir seus filhos para a eternidade e ter a alegria por toda a eternidade de entrar no céu acompanhado dos seus filhos, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.